Viatura do Corpo de Bombeiros que chega aqui na Avenida Afonso Pena, exatamente no local onde o fogo ocorre. O pessoal vai se preparando aqui para iniciar o combate ao incêndio. E daqui do lado de fora dá para ver muito claramente a situação dentro da residência. Uma coluna de fumaça que acaba saindo lá da parte interna da casa. Uma situação aqui bastante complicada, viatura autobomba-tanque do Corpo de Bombeiros que atende ao chamado que acabou sendo feito no telefone 193. A guarnição se prepara aqui inclusive com os equipamentos necessários para poder ter acesso a esta moradia. O pessoal do Corpo de Bombeiros vai pegando aqui os equipamentos, enquanto que a outra equipe que compõe esta guarnição se prepara ali para iniciar o combate ao fogo, utilizando-se a mangueira com água. Do lado de fora aqui a gente observa a casa fechada e o pessoal envolvido aqui nos preparativos para poder ter acesso a este local, exatamente no centro da cidade, na Afonso Pena. Equipamento de oxigênio sendo preparado ali, a máscara com oxigênio também sendo colocada neste membro da guarnição do Corpo de Bombeiros para que ele possa ter acesso ao local. E desta forma aqui, gente, a equipe vai se preparando para entrar. Daqui de fora a gente vê que a situação não é das melhores, até porque tem muita fumaça saindo lá de dentro. Vou tentar ouvir aqui esta senhora. Moça, a senhora sabe como que começou aí? Ai moço, pegou fogo no colchão, a gente não sabe. No colchão? No colchão, não sabe se foi da parte elétrica, né? Com certeza foi parte elétrica aqui. Por essa parte lateral aqui, a guarnição do Corpo de Bombeiros tem acesso às janelas que a casa possui nessa parte lateral. E exatamente desta forma, eles vão chegando ao ponto onde se encontra o fogo lá e vai combatendo este incêndio. No momento em que o fogo começou, haviam 18 crianças lá dentro. As monitoras agiram muito rapidamente. Além de chamar o Corpo de Bombeiros para combater o fogo, retiraram rapidamente todas as crianças ilesas. Ô Lilian, foi um momento assim terrível, né? De repente o fogo começou a chamar o bombeiro. Primeiro a gente tentou apagar com os equipamentos que a gente tinha, com os baldes, né? Mas quando a gente não viu, eu fiquei lá e ela veio para ligar para a coordenadora e para ligar para os bombeiros, né? Mas a gente tentou apagar do jeito que a gente ia conseguir, né? Mas nós não conseguimos. Mas a gente conseguiu tirar todas as crianças para cá, né? E como que foi, Luessi? Ver aquele fogo lá e pensar primeiro nas crianças, tirá-las de lá? É, o primeiro momento foi as crianças, né? Aí o resto a gente consegue, né? São bem materiais. Mas as crianças, em primeiro lugar. Graças a Deus, veio, né? E não aconteceu nada. Nossas crianças estão bem, nós estamos bem. Graças a Deus, deu tudo certo. O subtenente Edelmo comandou aqui todo esse trabalho. Inclusive, foi o senhor o primeiro militar a entrar nas dependências da casa. Qual a situação que vocês encontraram aqui ao chegar? Sim, é uma grande dificuldade devido que a casa, a residência é uma residência muito grande. E deu para perceber no primeiro instante que o incêndio tinha começado nos fundos da residência. Uma fumaça que eu logo ao adentrar já vi que era uma fumaça de colchão, uma fumaça escura. E que arde nos olhos da guarnição. É uma grande dificuldade até a gente chegar até os fundos. Muito material combustível, muita porta. E foram me orientando que uma fumaça não tinha como você enxergar. Até que a gente fosse abrindo as portas todas. Algumas chaves elas tinham aqui. Que a gente conseguiu abrir e que exalou a fumaça. Que deu para a gente combater o fogo com mais precisão.